Você foi aquele cara que juntou tijolo por tijolo e conseguiu fazer um estádio de futebol da própria federação. Aí eu tive a informação, o Badaró esteve me falando, que a federação do Acre é a única que tem um estádio próprio? No Brasil inteiro, a única federação que tem estádio próprio é a nossa. Por que eu fiz isso? Você nos acompanhou nos inícios que você fazia cobertura de futebol, só tínhamos o velho José de Mello, onde jogamos as minhas Copas do Brasil com Corinthians, Flamengo, Guarani, lá no José de Mello. E aquilo o José de Mello não atendia mais. Além da renda que era dividida, o clube ficava com uma boa percentual. Isso, isso. Então, o José de Mello tem uma história no nosso futebol, serviu até quando pôde. Aí chegou uma hora que não tinha mais como suportar o nível das competições nacionais. Então, isso me partiu a ideia das dificuldades que eu tinha no José de Mello, que o Rio Branco era o único clube que tinha campo, ele precisava treinar, e dia de jogo, às vezes, ia marcar o campo na hora do jogo. E aquilo foi me levando a um entusiasmo, em função também dessa questão de competições em nível nacional. E sem dinheiro? Sem dinheiro, sem dinheiro. Eu levei muito tempo para fazer aquele estádio, ali não tem um centavo de recurso público. É tudo feito com recurso da federação, ajuda da CBF. De formas que eu, como eu falei para você, e vou lhe dizer mais. A federação hoje, quando eu entrei, eu não tinha crédito para fazer um contrato com a Copa Brasa, que naquele tempo ninguém tinha fotocopiador. E eu fiz, e eles saíram de lá, e nós honramos. E na federação, não está melhor hoje, porque nós ganhamos o legado da Copa para fazer um centro de treinamento para ler um FIFA, e eu estou com um ano, quase um ano, lutando com a prefeitura para liberar a área, alegando que diz que é uma área de risco, ali é uma chapada. Eu fiz um poço lá que dá 110 metros para poder ter água. Onde é? É ligado ao nosso florestão. É ligado ao estádio. Aí, alega-se que diz que é uma área de risco, mas se constrói lá atrás. A área de risco até a beira do rio, quando se construiu o batalhão da PM, a Casa do Índio, e lá... E tem várias associações ali. Sim, sim. Então, na realidade, é um campo de grama sintética, que era para suprir as nossas necessidades do inverno, e com alojamento, não com alojamento, mas com academia, com todo o vestiário, prédio que tem média altura de parede, no máximo. Infelizmente, eu estou lutando, tudo que foi pedido para a gente fazer, nós fizemos, chegamos a mudar o projeto, a pedido da CEINFA, e até hoje ninguém conseguiu. É uma decisão do Estado ou do município? Do município. Ó, Bocalom, já que você não tem quadro de esporte, você não oferece esporte para os jovens, você não oferece um lazer melhor, o que custa você autorizar a construção de uma área onde o Toniquim já tem os recursos, não vai precisar do seu dinheiro, vai precisar só da sua autorização, está com mais de ano que pede e que você não autoriza. Qual é o problema? O problema é incompetência para autorizar? O problema é falta de vontade para ajudar o esporte? Porque você é muito turrão, você reclama de tudo. E quando bota na cabeça que não quer uma coisa, não tem ninguém que possa fazê-lo mudar de ideia. Eu faço o meu apelo, nós podemos ficar sem um estádio olímpico, um estádio não, uma praça olímpica, por conta dessa falta de ação do prefeito Tião Bocalom. E aí E aí E aí